Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e acompanhando aqui uma uma senhora aqui né quem é essa senhora deixa eu ver aqui quem é é a Malia tá dirigindo a carroça ali tranquilamente essa é a vida medieval que ela pediu a Deus né tá tranquilona tá de boa ali só carregando produtos para cima e para baixo mas né nem tudo são flores vamos voltar aqui para a vida real é que que acontece eu estou aqui agora entrando no inverno do ano 25 tem uma quantidade razoável de comida 240 de população e a muralha já começou a ser construída é aí você me pergunta nossa Marcelo é já construiu tudo isso aí de onde veio tudo essa pedra então eu consegui dois carregamentos bom de pedra da Ática mas o meu ouro pode ver que não não rendeu né meu ouro e se eu não tivesse gastado ouro nenhum esse tempo todo aí eu estaria agora sei lá com uns 10k pelo menos de gold mas eu comprei bastante pedra da Ática né para gente continuar aqui a construção da muralha eu acredito que até o final desse episódio talvez a muralha esteja pronta né seria interessante talvez eu acredito que eu tô no ano 25 se eu não me engano eu tomei um ataque no ano 23 ou 22 eu acho seria interessante eu contratar já que uns soldados contratar full né contratar todo mundo vamos ver o que que eu tenho ali de armadura e de arma para eles equiparem para não ter problema depois é vamos lá eu preciso agora começar a me preocupar já com o quarto quadrante aqui da minha da minha cidade né a minha top população total atual chegaria 608 só que eu consigo dar um boom econômico gigantesco se eu começar a investir em atratividade tá mas a melhor maneira de eu fazer isso neste momento aqui agora e melhorar tudo que eu tenho deixa eu voltar aqui as telas aqui de recurso olha tem 89 porcento eu achei que vai virar o ano eles vão colocar ali eu tirar aqui os fazendo apesar que eu nem preciso mais tirar os fazendeiros porque eu tenho 53 sobrando tá aí e a muralha também só construiu rápido assim porque eu meti 35 construtores tá então eu posso tirar uns 20 aqui agora tranquilão vou deixar 20 construtores vai inclusive isso aqui é um detalhe tá tem muita gente que fica se perguntando porque que as coisas não são construídas deve ser porque você deve ter poucos construtores tá porque esses caras que os trabalhadores eles carregam recurso para cima e para baixo tal eles fazem diversas coisas mas os construtores aqui são os que constroem se você tiver aí com você não mexeu nisso aqui desde o começo do jogo provavelmente você está com poucos construtores é por isso que as coisas não estão acontecendo é 12 soldados ok 20 serradores ok tá eu preciso de mais madeira eu vou fazer uma limpa na madeira deixa eu ver como é que ficou aqui as armas do pessoal botar eles para voltar para dentro do quartel de novo se eu conseguir clicar aqui no troço aqui aqui ó voltar para o quartel deixa eles aí dentro certo tem um dois três quatro cinco sem espadas então era isso que eu queria comentar com vocês a respeito eu acho eu tenho quase certeza que quando você manda embora os soldados eu tô quase com a certeza de que eles estão perdendo os equipamentos tô quase com certeza pode ser que eu esteja errado pode ser que os equipamentos estejam indo para o pessoal que está nas torres pode ser tá pode ser que o pessoal das torres esteja pegando mas essa torre aqui por exemplo aqui ó ela tá sem espada essa aqui tá sem espada espada também uma aqui ó esses dois aqui esse aqui também tá sem espada não tenho certeza depois seria interessante eu testar isso aqui separadinho e trazer a informação correta para vocês após dar upgrade nas torres né só vai ferro é pedra e ouro né mas vamos lá vamos começar a movimentar essas coisas aqui tá muito bagunçado como eu falei eu ia trazer para o lado de cá primeiramente então já vou transportar para lá toda a minha parte aqui de é de recurso deixa eu só finalizar esse muro aqui aqui ó vamos priorizar esse muro aqui pronto beleza tem alguém preso aqui ah não tá pescando por isso que eu deixei esse espacinho aqui né que a pesca vai até ali ó foi de propósito tá tá me rendendo bastante peixe mas eu tô com um probleminha de rato aqui ó já já os ratinhos vão começar a andar aqui no chão então é eu poderia fazer o que começar já a disponibilizar o bar e a fazer cerveja mas aí seria interessante eu já meter aquela fazendola né específica só para só para fazer grãos né porque aí eu vou gastar bastante grão mel eu tenho muito mel quanto mel eu tenho 779 de mel então eu tô tranquilo aí para a produção de cerveja eu coloco um poço do lado né da produção de cerveja é e levo todo o mel para lá o problema é que não dá para transferir recursos de um armazém para o outro né é este que é o problema mas tudo bem os ratos já começando a aparecer tudo quanto é canto o que eu vou fazer do lado da escola do lado de cada escola eu consigo aqui ó um caçador de rato foi o que eu já fiz beleza tá vendo o caçador de rato do lado de cada escola ele pega praticamente tudo ela pega o mercado pega toda hora que teria comida e fica assim então se aparecer rato nas casas fica mais fácil depois de resolver mas o importante é tirar o rato das áreas de comida inclusive aqui ó deixa eu pegar esse cara aqui e mandar ele caçar um pouco mais para cima pegando essa área aqui para ele matar os ratos lá de cima eu estou atualmente com 173 linhas mas eu tenho 25 roupas já produzidas eu estou no ano de colheita de linho nós vamos começar a plantar o linho agora então vai sair aí linho para caramba inclusive ó como é que tá a fertilidade do solo aí como funciona direitinho essa essa alternância que eu coloquei aqui de fazendas produção de linho eu coloquei mais linho aqui tá que eu achei que tava pouco então eu coloquei duas produções de linho mas praticamente todo ano sai comida aqui ó e eu preciso também aumentar minhas fazendas pelo simples motivo de que quando você percebe que você tem gente demais né sobrando que você tem trabalhador demais sobrando é porque tá faltando construções de produção na sua base alguma coisa vai ficar faltando tá então presta atenção quando você tipo fica ali com mais de 30 40 trabalhadores disponíveis para fazer serviços gerais alguma coisa tá errada no na sua produção então algo vai faltar então toma cuidado com esse número aqui tá não fica feliz porque ele tá muito alto não que você tem muita gente para disponibilizar as coisas porque não é bem assim que funciona ó eles levaram para lá então vamos começar a levar para lá já a parte agora da da produção de madeira vamos lá eu coloquei bem na frente da rua ali né eu colocar aqui assim ó ó reparem que eu tô colocando as produções que diminuem a atratividade lá no canto aonde que isso aqui afetaria as casas se eu colocasse a partir daqui ó então foi por isso que eu puxei o muro mais para trás aí eu consigo colocar tranquilamente aqui ó nesse ponto aqui esse aqui eu vou ter que movimentar um pouco mais para lá que eu vacilei aqui né qualquer distância correta aqui é aqui o ponto correto onde eu queria colocar e aí eu vou colocar mais um armazém do lado de cá e esse e esse portão aqui não dá para movimentar ele mas eu queria ele na verdade nesse local aqui tá bom vai ficar assim mesmo tem problema não aí chegou um comerciante aqui ele até vende os tijolos ali putz tijolos para mim ia ser ótimo agora mas tá muito caro então não tem condições nenhuma de eu comprar isso aí ele compraria roupas ó mas ele tá pagando barato é não tá valendo a pena se tivesse tipo a roupa 1 para 1 com o tijolo eu até trocaria mas aqui não dá não aqui eu tô tomando prejuízo deixar vamos ver se chega outro comerciante e aí eu resolvo isso eu vou trabalhar aqui com 6 deixa eu puxar aqui uma rua já aqui ó para determinar aqui o meu caminho vai ser mais ou menos aqui certo vou trabalhar aqui com 6 extração de madeira vai ficar aqui aqui assim e aí eu vou trazer para cá agora o corte da da lenha pode ver que minha lenha ali tá começando a pirulitar fala nisso se eu não me engano eu acho que eu coloquei um corte de lenha vou colocar uma lenha aqui no final e passar outra lá para o outro final acho que eu coloquei uma lá do lado dos defumadores né não coloquei coloquei ó aqui ó coloquei um cortador de lenha aqui do lado dos defumadores para ele fornecer a lenha diretamente aqui para eles ó é que eu tirei aqui a parte de mostrar o que eles estão fazendo porque agora como tem muita gente na vila às vezes fica meio caótico né mas o gadinho aqui tá tranquilo vamos ver como é que tá aqui a produção eu tenho sete aqui e aqui eu tenho seis ó dá para abater um aqui ó né deixa seis em cada um aqui eu tô fazendo o queijo né mas falta tijolo mas deixa eu primeiro movimentar isso aqui senão acaba não acontecendo de novo né aquele poço de argila já tá quase indo aqui ó o espaço já tem 128 e o de areia tá com 174 então já já libera essas duas áreas aqui talvez chegou o comerciante chegou o comerciante que ele compra e paga mausão na argila o sabão tô precisando hein é muito difícil manter o sabão no jogo tá no leite game porque se você tiver oportunidade de comprar sebo sempre compre o sebo ou até mesmo o sabão porque vai cinco sebo para cada sabão galera é muito caro não dá para manter a produção para uma população grandona aqui ó cinco sebo uma lenha tá errado nessa proporção aqui deveria ser um sebo né ou sei lá dois no máximo ou então na verdade acho que um um sebo deveria fazer dois sabão porque ó vocês tem ideia cada vaca quando é abatida ela fornece 12 12 sebo então isso quer dizer que uma vaca inteira faz dois sabão é isso então não faz sentido mano eu não sei qual que é o tempo também que demora para gastar esse sabão né também tem esse detalhe né mas ó como é que fica ali meu uso de sabão ela tá quase na metade ó não tá dando conta acho que eu vou transferir um pouco de dinheiro e comprar esse sabão aí viu o dinheiro sobrando transferir ali um sempre deixa um dinheirinho tá no caixa para pagar as dívidas na hora que vira o mês ele vai embora 58 dias beleza aí eu vou ficar aqui então com seis serrarias e aqui eu vou ter quatro cortadores de lenha beleza aí eu vou ter ter que trazer para cá colocar também agora o o fabricante de flecha né quanto mais perto aqui da área de armazenamento ele tiver melhor que ele usa madeira e depois ele vai usar ferro também para produzir as bestas né vou colocar ele aqui do ladinho aqui mas talvez eu faça mais um não precisa um só tá bom um só dá conta isso aqui é meu armazen geral no momento aqui a verdade o solo noturno a área de compostagem eu vou mandar para as quinas vou mandar ela assim assim e aí eu vou finalizar ela com a rua vindo para cá aí que da hora tipo no cantão da cidade coletor de solo noturno eu vou colocar um em cada canto pode fazer um só agora tá dando conta de todas essas casas que eu tenho pode ver que eu não tô tendo problema com o acúmulo de lixo mas eu vou ter tá porque foi diminuído também a geração de lixo né então vou colocar mais um coletor aqui ó neste canto contar quanto dá daqui até aqui um dois três quatro não consigo ver aí deixar assim ó mais uma área de compostagem aqui desse lado vai seguir o padrão a próxima área de compostagem seria aqui ó neste ponto aqui eu vou tirar essa rua aqui só para manter o padrãozinho né essa rua tem que sair essa rua tem que sair aí aqui ó daqui um dois três quatro cinco seis sete ele vem até aqui certo e aqui tem outra área de compostagem aqui não tá dando para pôr porque é em grime demais a ladeira ok eu resolvi isso não tem problema puxa até aqui assim aí pronto e aí depois eu ponho a área de compostagem e lá na outra ponta mesma coisa o problema é que a torre bateu certinho aqui né no movimento essa torre já para para o cantinho aqui pimba prioriza para mudar isso aqui de lugar beleza isso aqui vai bater mais ou menos aqui né então é um dois dois três quatro cinco seis sete tá certo e aí a partir daqui um dois três quatro cinco seis sete é isso tá certo certinho botar a área de compostagem aqui fecha aqui aqui e aqui pronto show essa torre eu vou movimentar para lá vou fechar aqui a parte aqui do da do arborista tá de boa reparem que aumentou de novo aqui a a fertilidade do local então se você só pular um de distância né um uma área de de plantação de distância ao como fica a fertilidade bem melhor do que você colocar vários um do lado do outro tá mas eu acho que atualmente não tá fazendo muita diferença não viu colocar tudo junto tudo bem que a capacidade de produção muda né consideravelmente ó essa daqui tá produzindo 27 e essa daqui do canto aqui ó que tá né um pouco melhor a fertilidade tá produzindo já praticamente o dobro essas daqui da ponta não contam né porque elas não estão tomando praticamente o debuff de fertilidade essas daqui da ponta mas essas daqui estão aqui nesse meio aqui ó 27 por cento tomando uma paulada mas acho que isso tudo aí vai vai mudar isso aí eu acredito fielmente que o arborista ele vai passar a plantar árvores de maneira automática você vai colocar a área para ele assim ó e ele vai plantar nessa área e colher nessa área tá assim como as árvores comum também eu acho que eles vão tirar a árvore de decoração acho que eles vão tirar isso aqui ó vão remover não faz sentido até mesmo porque as árvores elas não dão atratividade tá elas são neutras em termos de atratividade você começar a ter atratividade é do arbusto pequeno para cima tá então as árvores elas não dão atratividade viu quem acha aí que dá não dá não ela é neutra ela só não tira então esse cara aqui é o produtor de cesto esse cara eu dependo muito é que ele deixou aqui que eu ia comprar esse cara sabão né foi embora filha da mãe nossa esse aqui o tijolo dele tá mais caro ainda meu Deus do céu que que esses cara tem na cabeça ele compra couro mas o couro eu tô usando bastante tá bom vai ficar próximo ano esse cara que é o fabricante de armas vamos levar ele para cá lá e eu não tomei ataque não aqui eu vou colocar outro colocar o fabricante de armas aqui ó e aqui eu vou fazer outro curral talvez eu faça mais três curral aqui ó e mais dois para lá deixa eu cancelar esse cara aqui fazer diferente de mais armazenagem e colocar aqui mais um cortador de lenha que só coloquei um lá de lá né aí boa já liberou aqui mais um pouco de fertilização vamos ver qual que tá menor a fertilização está 73 está 75 então vem para cá pimba ó eles já colheram o o linho né já foi colhido e eles estão armazenando cera também na na fazenda estranho vai tá colhido ali o linho eles já estão entregando aqui no armazém provavelmente é já estão entregando e aí os caras vão começar a produzir roupa de novo falar fazendo roupas fazendo roupas lá todo mundo começou a produzir perfeito é verdade esqueci de falar né que eu coloquei aqui o o teatrão aqui ó então vai um teatro em e clicar no urso eles não saem tem que clicar fora para ele sair mas também eu apelei agora né olha o tanto de soldado que eu tô mandando em cima de um urso ele tá comendo a comida ali viu e ele vai e trazer o gado para cá de novo a minha ordem é tá desabilitada outra vez tá desabilitando sozinha essa porcaria e eu tô perdendo um monte de leite agora que eu percebi tá uma beleza acho que eu tô ficando sem espaço para armazenar trigo impressão minha é isso mesmo deixa eu colocar mais um aqui para fazer farinha e colocar mais armazém de trigo aqui é mas também eu fui meio burro aqui né porque ó se parar para pensar em uma produção só aqui ó eu colhi três mil e dois trigos em uma em uma produção só né só nessa aqui ó colhi três mil e dois trigos um cara desse aqui ó consegue armazenar só mil e oitocentos então passou longe né eu tirar aqui e colocar mais uma armazenagem aqui talvez eu coloque quatro logo aí dessa forma é seria legal um caçador de rato aqui em apesar que eu posso usar isso aqui mas de qualquer maneira ele vai ficar toda hora pedindo né eu vou colocar um caçador de rato aqui nessa área que aqui tá bom aí o gado todo fugiu lá que beleza aí tá nós agora os cara tem que ir lá e pastorear esse gado tudo de volta por os estábulos já estão no nível 2 é cada um com dois fazendeiros então tá certinho aqui vamos lá vamos começar essa movimentação central aqui agora que é todos esses episódios para chegar nisso aqui fazer essa rua aqui essa fabricação de vela eu poderia puxar ela até lá mais para próximo do daqui ó não tem problema ele não dá debuff nenhum só que não vou cancelar não vou deixar a fabricação de vela longe não porque às vezes fica bastante vela acumulada aqui e às vezes eu quero vender essa vela rapidinho então eu só vou transferir ela um pouco mais pra ó esse cara aqui eu vou transferir para cá que é o responsável aí pela pelas vendas né que que é isso aqui mano ai eu dei upgrade na oficina de lenha aqui mas eu não quero mais ela não pode desconstruir sabe o que ficaria legal aqui em cima uma cervejaria aí ó cervejaria um droga putz ela cairia perfeita aqui por causa de uma casa é época de uma casa vou tirar essa casa daqui eu falei né tudo isso aqui é todo esse esquema aqui feito dessa forma aqui essa quantidade de casa absurda é para movimentar as casas né o meu bel prazer né quando eu quiser fazer alguma movimentação de casa eu simplesmente vou lá e passo ou simplesmente deleto a casa não tem problema os recursos vou perder um pouquinho de recurso né agora tipo quando já chega a ser é propriedade como por exemplo essa casa aqui né que é o abrigo nível 2 né aí já começa a ficar complicado você deletar não é melhor você movimentar para um lugar onde ele receba a mesma quantidade de atratividade ou mais puxar esse cara eu vou levar aqui para cá agora dessa forma e o ideal é que sempre tenha ao lado do ou próximo mais próximo possível né do do comerciante né do do posto ali de comércio central centro de como centro comercial o seu depósito né é interessante que esteja o mais próximo possível então esse aqui vai ficar aqui certo e aí dessa forma eu posso agora iniciar a construção da segunda cidade é só passar essas torres para fora você já pode vir para cá para esse canto dessa forma e você já pode ir lá para o canto também dessa forma o tanto de servo aqui é meio estranho ter rato aqui nessa área aqui mas é dá para entender porque a o cara que caça o rato ele passa muito tempo fazendo outras coisas se não caçando ratos ela tava abastecendo abrigo agora ela vai vir aqui vai encostar aqui o rato vai sumir né mas até ela vir aqui fazer esse serviço os ratos já comeram metade do estoque apesar que também não tem nada aqui dentro ela arroz rosar aqui também não era para ela tá matando esse rato aqui cadê ela ela buscando alimento e o rato aqui ó largando o aço aqui no no grão lá vai ter aquela cervejaria bonita colocar ela aqui nesta posição certo é tinha um poço aqui perto né ele tá aqui ó então eu vou trazer eu vou melhorar esse vou movimentar exposto para cá para o lado da cervejaria ele vai afetar aquele outro poço ali embaixo deixa eu ver um dois três quatro cinco seis sete acho que tá afetando viu porque é oito distância mas não sei se na diagonal conta também eu vou pôr se contar eu tiro antes que eu esqueça aqui né coletorzão de lixo noturno olha como é que fica a área do estábulo é pior debuff possível tá batendo menos oitenta e oitenta e quatro oitenta e cinco oitenta e sete menos oitenta e sete tá batendo aqui é louco fechar as ruas aqui em volta dele aqui para ficar bonitinho perfeito ó não teve problema o poço aqui ó não teve problema não foi afetado pelo outro inclusive ele tá com um bônus de noventa e dois por cento de produção nessa área aqui ó dá melhoradinha no poço certo cervejaria tá quase pronta então se a cervejaria tá quase pronta é hora de meter o bar né já tem até o espaço livre aqui para o bar aqui nessa área cadê o coletor aqui de caçador de rato aqui caçando ratos beleza meter o barzão aqui agora foi para comunidades de serviço né o bar ele não se encontra mais na área de recursos o teco aqui né ah é verdade o que eu ia comentar com vocês que eu não tinha indo entretenimento né mas agora eu vou aproveitar que agora apareceu a barra de entretenimento ali tá mais construções como por exemplo o deixa eu voltar aqui meus fazendeiro antes que eu esqueço aí pronto construções aqui como por exemplo o teatro eles funcionam de uma maneira diferente tá é não é só essa área que pega em volta não que ele fornece entretenimento viu ó quando você passa a barra ali em cima ali ó ele te avisa que ele vai fornecer entretenimento para 30 residências é até 200 metros de distância dele então você precisa de muito mais do que um teatro se você tiver claro mais do que 30 casa então é um teatro para cada 30 casa então por exemplo no alcance desse teatro aqui tem 77 casa mas ele só vai fornecer entretenimento para 30 tem que tomar cuidado com isso você pode tá com o construindo um teatro pegando a cidade toda mas não adianta e isso vale para o bar também assim construir o bar eu mostro para vocês caramba pode ser que eu tenha perdido os comerciantes desse ano em porque eles não trocaram aqui a tempo aqui o posto comercial será que vai vir o comerciante ainda porque tá entrando ali ainda no em fevereiro tô passando janeiro agora tá entrando em fevereiro acho que dá sim e esse fabricante de vela aqui para onde eu vou mandar esse cara essa mina vou tirar daqui já 113 só para mim é o de menos já manda embora já essa mina aqui essa daqui já acabou aí ó também tinha seis pegando aqui aqui acabou ok e eu fui trolado né eu tô no ano 27 né passou dois anos e não teve ataque óbvio pegou fogo na escola primeira vez que eu vejo isso sacanagem automaticamente todas as casas começaram ficaram com risco de abandono só porque a escola pegou fogo mas assim que apagar volta ao normal porque ela para de fornecer né atratividade que ela fornece aí assim que apagar isso aqui já volto ao normal já que aí a atratividade vai voltar e se a escola não for destruída né vamos gente jogar água aí a maneira como o incêndio apagado no jogo ainda é bem estranho né aí voltou ao normal voltou a dar atratividade subiu de novo perfeito e outra característica importante do bar é que ele só fornece ele só vai fornecer entretenimento para quando tiver cerveja então o bar sem cerveja não fornece entretenimento ó veio aqui o comerciante vamos ver se ele tem tijolos não tem mas ele tem sebo e tá muito barato comprei tudo nossa tava reclamando no começo do episódio comprei tudo que mais que eu posso comprar desse cara o couro não 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 restante não o que que ele compra de mim na por enquanto não tô acumulando cada vez mais barras de ferro né na hora que eu começar a gastar mas tá bom consegui aí o couro todo mundo perfeito coronal sebo eu queria só fazer um observação aqui que é o seguinte eu tenho atualmente 17 escudos eu tenho atualmente disponíveis tá mas tem alguma coisa errada porque os soldados não estão pegando escudo estão sem escudo agora eu não sei se é porque eles estão com um arco pode ser que seja isso eles estão preferindo utilizar o arco né mas aí tá com escudo sim pô é que não mostra lá a beleza deixa eu ver se todos estão todos estão ou a marcelo morrer do coração é porque eu achei que mostrava aqui o escudo também mas não mostra mostra não só mostra quando clica no soldado é é chegou o comerciante 2 aqui ele tá vendendo tijolos por um preço até que ok eu vou comprar eu vou comprar porque eu tô precisando mas eu posso comprar seu eu posso comprar quase tudo ó só transferir um pouquinho de dinheiro comprava tudo a mais dá para comprar 150 beleza número redondo tá ótimo comprar e transferir beleza 150 tijolos aí eu já posso dar um grau é eu preciso saber também se dá o upgrade no por exemplo no teatro aqui se vai aumentar a quantidade de casas que ele fornece eu acho que vou passar aqui a dores bem no finalzinho do episódio então onde eles estão vindo estão vindo bem do lado onde eu tenho menos defesa e o tanto de gente que tem aqui alô meu povo vambora volta todo mundo para cá eu tirar aqui os cara daqui de dentro eles vão ter que ir lá defender também dessa bagaça ainda não fechei a defesa ali ó o lugar onde tá mais aberto você tem mais aqui a dor vindo de algum lugar é aparentemente não tem aparentemente é só lá é tem uma coisa que vocês podem fazer também é que os guardas tá eles estão aqui dentro aqui ó por exemplo esse aqui ele tá sem arco e tá sem espada esse cara aqui não tá fazendo nada aqui dentro né ele não é não é nada esse cara que essa aqui pelo menos tem o arco tá uma coisa que você pode fazer por exemplo é selecionar a a área aqui onde tá a torre e aí você clica fora e aí eles vão sair tá vendo saíram ali então eles ficam disponíveis também para você usar eles em ataques em lugar onde não tem torre ela eu posso mandar eles para lá agora para porrada eles são guardas né eu posso fazer isso contou essa aqui vai pegar no caminho deles mas tipo eu posso usar as torres que depois não vão chegar nem perto que nem por exemplo essa torre aqui também esses é ruela aqui ele tá sem arco eu preciso começar a fabricar os arcos é que é forte né se dá upgrade na minha inclusive deixa eu até aproveitar aqui ó eu acho que eu já posso fazer isso agora aqui o fabricante de flecha mas eu acho que eu preciso do centro da cidade mais um nível né não aqui ó já posso melhorar já para fabricar a besta então vamos melhorar já esse cara aqui o flecheiro para fabricar o que vai ferro né na fabricação eu vou tirando os cara das torres que não vão não vão fazer diferença eles estão equipado né a maioria deles e vou mandando lá para cima para fazer ataque né uma ótima ótima forma de você usar os guardas quando tipo eles eles não vão sair de dentro da torre tá eles não vão sair então eles vão ficar parado e não vão servir para nada é melhor que nada tocar o sino aqui limba e vamos ver esse ataque aí não são 16 saqueadores tá são bem mais vamos lá vamos ver aqui que vai acontecer aqui corre o negada corre negada do que o sino já vamos pô onde vocês vão para entrar para a cidade aqui ó de volta aqui ó volta todo mundo saqueadores atacando cadê meus meus soldados aqui ó tão chegando chegando tô chegando xiii mario a filha indiana o brigão vindo brigão brigão mano onde vocês vão 31 saqueadores mas é mais certeza que é mais ai que chegou mais 31 mas eu acho que estão todos aqui né bora gente estão fazendo aí aí beleza meus guardas começaram a entrar em ação aos ladrão lá em cima lá arregaçando roubar o sapato roubar o couro eles estão vindo aqui na nessa torre aqui ó estão tentando derrubar essa torre por isso que tá dando matar um aldeão meu arregaçaram aqui ó nem vi mano putz não dá tempo de fechar a muralha mas com certeza para o próximo ataque eu vou tá já no esquema cadê meus soldados comendo coro isso sim destruir a torre ali ok não adianta nada tá depois que chega o ataque você querer levar as pessoas para dentro da torre porque elas estão sem arma tá para lá ladrão ah entendi aqui quem morreu aqui foi os meus foi os meus meus soldados aceita sete pessoas acabou de morrer eu acho que sete ó a dima tentando atacar o que que você tem dima de arma você tem o arco mas não tem flecha o brigão ali vai sair quase morto em ó eu tenho ainda gente atacando aqui ó é que faltou flecha mesmo hein ela tá atacando ela tá matando matou um ela vai matar esse aqui também se marcar Olá 26 vai mata tem que matar os ladrão porque os ladrão levaram alguma coisa tem outro ladrão vindo ali ó tá com machado onde ela tirou esse machado aqui ó saqueador ladrão é esse aqui que eu quero limba limba e tem o outro ladrão atrás brigão pode embora tá beleza e agora mata o outro ladrão nossa ela derrubou todo mundo ela derrubou todo mundo e sete saqueadores avistados aonde ainda estão saindo aqui ó ladrão pega o ladrão pega o ladrão que esse cara aqui tem coisa 26 26 mano ela ela vai fazer o arregaço ela que não vai deixar os caras levar as coisas se der tempo né porque 26 ela é forte ela pô isso porque foi nerfado né o ataque ó já chegou um saqueador escudeiro aqui ó esse aqui nunca tinha vindo ó tem mais um ladrão ali de vida cheia ela tem mais o b o belwin aqui tá vindo atrás também para ajudar não é pega esse aqui ó o ladrão e ela morreu não sei do que mas morreu é esse aqui vai fugir aqui não vai dar tempo não tivesse fechado o muro já né mas não fechou fazer o quê aqui ó eles entraram por aqui ó o muro tava começando a ser construído que que eles levaram 75 farinha farinha é o pior mesmo foi os aldeão morto né mas 75 farinha não vai fazer diferença não opa aumentou aqui 140 farinha e 40 carne defumada tá de item valioso mesmo eles não levaram nada foi total de 8 aldeões mortos meu chegou 7 então fiquei no zero a zero praticamente tá agora né para o próximo episódio eu já tenho que já para próximo ataque eu já vou ter que tá overpower né no próximo ataque vamos ver aqui que eu já consigo já produzir aqui ó para de produzir isso aqui e começa a produzir isso aqui em larga escala e flecha não na verdade você não produz flecha não eu posso fazer mais um flecheiro botar dois aqui eu posso fazer mais um flecheiro pronto aí eu tô fazendo outro flecheiro aqui vai ficar na produção de flecha esse aqui tá fazendo agora as bestas né dando brabo penetração de armadura e tudo como sempre como todo bom RPG toda minha área aqui de acúmulo de recurso bruto vai ficar aqui deste lado né produção de madeira aqui tá né eu tô com 700 placas mas eu vou manter dessa maneira 872 57 pedras eu acho que eu tenho pedra suficiente talvez para terminar o muro é possível e aí próximo episódio já iniciamos aqui a montagem né do da próxima da quarta e última cidade beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio começou a fabricar cerveja já começou claro o pa já fez 80 cerveja já no ano passado tô levando para o boteco a lá o boteco aqui ó entretenimento tá vendo dez residências até 65 metros de distância ele está pegando atualmente 28 residências então bar praticamente não dá para nada em termos de entretenimento tá o que manda mesmo entretenimento atualmente é o teatro e provavelmente o teatro nível 2 finalizar esse episódio por aqui Eu posso dizer que deu bom Mas no próximo Vamos estar aí com o muro gigante Já fechadinho Já no esquema Aí eu tenho certeza que vai chegar aquele cara Nos comentários pra falar assim Também? Não sei pra que Um muro desse tamanho Dá licença, a base é minha, eu faço o que eu quiser A gente se vê no próximo episódio Valeu, falou E aí E aí E aí E aí E aí